Olá meus queridos, o Eric Soares aqui. Hoje eu quero aqui mostrar esse vídeo que você viu na capa aí sobre o pregator que ataca Júnior Trovão e o que ele fala. Vou colocar esse vídeo pra você ver aqui, vou comentar algumas coisas sobre esse vídeo. Já te digo que esse vídeo vou falar muito. Tem pessoas que querem ir logo ao vídeo Ah, você fala muito. Eu falo mesmo porque é um canal de opinião se eu não falar, se eu ficar calado, o que vai acontecer? Então eu tenho o que falar. Eu já te deixo avisado que se você acha chato ficar ouvindo alguém falar direto, direto, então já sai do vídeo. Porque nesse vídeo aqui que vou mostrar Júnior Trovão eu vou contar algumas experiências, algumas histórias que aconteceu desde que esse vídeo aconteceu até hoje 2021, dia 1º de dezembro. Estou gravando esse vídeo aqui depois de meia-noite, então já é 1º de dezembro. Provavelmente vou postar dia 1º, dia 1º de dezembro, de manhã. Então vamos lá. Eu postei esse vídeo aqui em 2019, acho que foi. Veja esse vídeo aí. Tu colocar o sobrenome Trovão, Trovoada, Raio, Relâmpago, Labareda, Tocha Humana, não precisa não! Mãos, qualquer um pode tocar no meu nome, mas só eu posso tocar no meu caráter. Pois bem, acho que eu postei esse vídeo em 2019. Esse vídeo foi um dos responsáveis por dar o impulso principal para o crescimento do meu canal. Nesse vídeo eu defendia o pastor Júnior Trovão, que eu tinha ele como um grande homem de Deus. não digo hoje que não é, apenas não concordo com algumas coisas da qual eu sei que é feito em questão de dinheiro, em questão de agendas. Mas, enfim, o assunto não é esse. O meu canal foi criado no intuito de trazer a palavra do Senhor e eu fazia isso no início e não estava dando certo. Eu comecei a falar contra os falsos profetas. Eu comecei a trazer à tona, a desmascarar, assim como muitos outros estão fazendo hoje em dia. E começou a dar certo. Porém, antes de eu postar esse vídeo aí do pastor Júnior Trovão, eu não tinha 700 inscritos, eu não tinha 300 inscritos. E eu postei esse vídeo aí, já tinha postado vídeo anterior falando também sobre o pastor Júnior Trovão. E eu postei esse vídeo aí e esse vídeo vem crescendo de uma forma espetacular. O que eu quero trazer dentro desse vídeo aqui? O que eu quero falar? O que eu quero aqui me expressar dentro desse vídeo? Queridos, eu quero falar para vocês de um sonho, de uma vontade de crescer dentro da plataforma do YouTube. Porque naquela época, para mim, era algo impossível. Era algo que estava muito distante ao meu alcance. Por mais que eu levantasse as minhas mãos, eu não conseguiria alcançar esse sonho. Eu postava vídeos, me dedicava, mas nada acontecia. Eu estou ajeitando a luz aqui, queridos. Mas nada acontecia. E para quem é das antigas, sabe dessa façanha que eu fiz. Eu peguei um papel, escrevi uma carta do próprio punho, agradecendo como se fosse o próprio YouTube que tivesse me mandado uma plaquinha, agradecendo pelo meu trabalho e me parabenizando pelo... Não lembro, porque eu paguei todos os vídeos numa época dessa, me parabenizando, eu mesmo me parabenizando como se fosse o YouTube. Como se fosse a plataforma do YouTube que estivesse me parabenizando por ter atingido tantos mil inscritos. Eu não lembro qual é a quantidade. Mas eu acredito que seja 100 mil, porque a primeira placa que o YouTube recebe é aos 100 mil inscritos. E aos olhos de muito, aquilo ali era uma bobeira. Aos olhos de muito, aquilo ali era uma palhaçada de alguém que estava ali e que queria crescer, mas não tinha talento, não tinha jeito para coisa. Mas quando eu escrevi aquilo, eu escrevi aquilo com fé no meu coração. Eu escrevi aquilo com alguém que queria alcançar um objetivo e que não ia desanimar tão fácil. Apesar que, às vezes, deu vontade de desanimar, eu dormia ansioso, acordava, fazia, não dava certo. Mas eu fiz aquilo com a esperança, que um dia isso se tornaria realidade. E eu comecei a postar vídeos. E eu postei esse vídeo aí, e eu lembro que ele começou a dar mil, quando dava mil visualizações para mim, era uma coisa extraordinária. Hoje eu estou postando vídeos aí, eu postei dois vídeos anteriores a esse. E não deu mil visualizações. Por quê? Eu fiquei duas semanas sem postar, não porque eu quis, mas porque a plataforma do YouTube me penalizou por um vídeo que, segundo eles, eu não deveria ter postado. E hoje caiu as minhas visualizações por conta disso. Mas eu seguirei em frente, batalhando e pelejando, porque eu sei que um dia eu terei um milhão de inscritos. E um milhão é apenas a primeira meta depois dos 100 mil. É a segunda meta, na verdade, depois dos 100 mil. Porque a minha meta era chegar a 100 mil. Aí depois dos 100 mil, é um milhão. Depois de um milhão, o céu é o limite. Mas enfim, eu postei esse vídeo, e ele deu aí, começou a dar mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, quarenta mil. E o canal foi crescendo, até o canal chegou a mil inscritos. Quando chegou a mil inscritos, eu fiquei muito feliz, mas eu pensava, vai parar por aqui. Quando eu fui olhar de novo, estava dois mil, três mil, quatro mil. Em uma semana, pulou para sete mil. Em duas semanas, acho que passou de vinte mil. E assim, foi crescendo sucessivamente. Mas o que eu tive que passar, até chegar aos cento e... Eu não lembro quantos que eu estou aqui agora, eu estou... Mas eu creio que cento e quarenta e alguma coisa... Cento e quarenta e alguma coisa. Cento e quarenta mil, vamos arredondar aqui para cento e quarenta mil. Antes de eu chegar a essa marca de cento e quarenta mil, eu já quis desistir. Eu já quase fracassei nesse canal. Por quê? Por ouvir pessoas que são fracassadas. Quem ouve fracassado, fracassado se torna. Quem anda e escuta derrotar, o derrotado se torna. Por eu fazer o tipo de vídeo que eu faço, tocando na ferida de muitos, e mexendo no ídolo de muita gente, tocando na ferida de ídolos de muita gente, eu sou atacado até hoje. As pessoas me olhavam e diziam, você não vai em lugar nenhum com esse canal. Canalzinho de merda. Canalzinho lixo. Você é um lixo. Esse canal vai em lugar nenhum. Nisso o canal tinha nove mil, dez mil inscritos por aí. Lógico que desde o primeiro inscrito até hoje, desde o primeiro inscrito até hoje, a crítica sempre haverá. Crítica sempre haverá. Bom se fossem críticas construtivas, mas como a gente faz esse tipo de conteúdo tocando na ferida dos falsos profetas, nós temos que esperar também que os bajiladores dos tais irão querer defender esses falsos mestros. Mas enfim, essas pessoas diziam, você é um lixo. Pessoas, racismo que eu sofri aqui, pessoas me chamando de macaco, é isso. Mas eu quis, chegou um momento que eu falei, chega, eu vou postar outras coisas. Outras coisas irrelevantes. Que não vai fazer diferença na minha vida, não vai fazer diferença na vida de quem me escuta, e não vai fazer diferença na vida de ninguém. Porque vocês que são bajiladores dos falsos mestres, vocês olham esse conteúdo que eu faço com algo irrelevante. Mas para alguém que não concorda com o sistema religioso podre que tem hoje em dia, olha para esse canal e fala, esse jovem aí está fazendo o que é certo. porque ele está falando a verdade. Deus mascarando essa corja de pessoas que vendem, vendem, vendem a fé. Estão vendendo fé. Que precisa você dar muito dinheiro, que precisa de você dar rios e rios de dinheiro para que Deus possa te abençoar. Eu não concordo com isso. Entre outras coisas. E essas pessoas atacavam demais. Até chegar a mãe e falavam, eu não quero mais. Em janeiro de 2021, que foi janeiro desse ano, eu cheguei a ganhar aí 14 dólares por mês. Isso, 14 dólares por mês, não sei quanto vai dar aqui, porque eu sou muito ruim de matemática. Mas por mês, 14 dólares. Não chegou a nada. Por essa humilhação, uma humilhação em cima da outra, as pessoas dizendo, ah, seu canal acabou. Ó, já era. Fracassou. Eu fui lá e apaguei os vídeos todos. Apaguei todos os vídeos. Primeiro vídeo que eu postei até hoje, eu apaguei todos. O canal zerou. Zerou. E eu me sentia, passei aí um tempo, me sentia um derrotado. Um fracassado. Que não conseguiu o seu objetivo. Estava pensando até mesmo em excluir o canal. Então, você é um fracassado. Você é um derrotado. Você não conseguiu. Você não vai conseguir. E Deus, ele é maravilhoso. Deus levanta pessoas, pessoas que fiquem do seu lado, para que você prossiga na sua caminhada. A primeira pessoa que Deus levantou, e eu vou aqui nomear as pessoas, a primeira pessoa que Deus levantou, foi a minha esposa, que sempre esteve comigo. Sempre esteve comigo, desde o início, me apoiando. A segunda pessoa, é uma pessoa que se inspirou no meu canal. Que é o canal do Espírito Santo. O Januário. Ele me apoiou, nesse momento difícil. E quando eu estava, já derrotaram, já, já sem esperança, de que esse canal continuasse a dar certo. E isso eu estava com 84 mil. Eu conheci o Saulo Taíde. Que também, era uma pessoa que estava, vamos dizer assim, se inspirava no meu canal. O meu canal sempre, ele fala, eu não conhecia ele antes, mas ele me conhecia primeiro. Ele fala que o nosso canal sempre ligava. Uma hora ele estava na frente, e outra eu estava na frente. Até que hoje, ele tem 123 mil inscritos. E ele, eu conheci ele, nesse momento de dificuldade. e ele me deu uma força terrível. Me deu uma força grande. Você não pode parar. Eu vou te ajudar. Fez um grupo aí, para poder me ajudar. E eu saí de uma casa, porque eu tinha mudado da casa, da cidade da minha esposa, e vim para o Espírito Santo, porque ela morava em Minas Gerais. Vim para o Espírito Santo, morei numa casa, dentro de uma roça. Não tinha sinal de internet, não tinha sinal de nada. Nada, 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 nada. E eu passei um tempo. Eu saí dessa casa, quando eu conheci o Sal, coincidiu que eu saí dessa casa, vim para a casa que eu estou hoje. E aqui é um, é uma vilazinha, um lugarzinho muito gostoso de se viver. É uma vilazinha. Uma coisa que eu deixei oculta, quando eu falei, eu nunca dei dízimo, do dinheiro que eu ganho aqui. E aqui vocês vão, ó, bater demais em mim. Eu nunca dei dízimo, porque, porque vocês contam, porque muitos não concordam. Nunca dei dízimo. E quando eu mudei para esse lugar aqui, eu tive, no meu coração, uma vontade de fazer um propósito com Deus. Que tudo que eu ganhasse, a partir daquele momento, eu daria o dízimo. 10% de tudo. E eu, e a partir desse momento, o meu canal, que não tinha mais vídeo, começou a crescer de novo. Os vídeos que eu postava, começou a dar visualizações. Eu não vou saber precisar aqui, mas a partir do momento que eu fiz esse, esse propósito com Deus, o meu primeiro salário, a partir daí, foi mais de 1.500, se eu não me engano. no mês seguinte, no mês próximo, depois disso, eu nunca recebi menos do que 2.500 nesse canal. Observação, nunca pedi dinheiro a ninguém. Nunca explorei ninguém para estar ganhando aqui. Para vocês que me acusam de ser igual essas pessoas que ganham dinheiro com a fé alheia, eu nunca cobrei um centavo de ninguém nem para pregar. E eu prego a palavra do Senhor, mas nunca cobrei. E a partir do momento que eu fiz esse propósito, eu já dei dízimo, não é para me gabar, mas eu já dei dízimo de mil reais. Mil reais, 10%, um salário de 10 mil reais em um mês. A partir do momento que eu fiz o propósito com Deus. Queridos, você pode até não concordar, mas o propósito que você faz com Deus, ele não cai por terra. O dízimo, ele não te leva para o céu. O dízimo, ele não te faz você ficar rico. O dízimo, ele não é uma obrigação, não é uma imposição para que você possa morar com Deus e ter uma vida feliz. Mas a partir do momento que você é fiel a Deus, que você planta no ministério de Deus, ele é fiel na sua vida. Ele é fiel com você. Às vezes você pode ir no meu canal e que não tem visualizações estrondosas. Tem um vídeo só de um milhão, de mais de um milhão, de um milhão e cem mil visualizações. Você pode ver aí e falar, esse cara está fraquinho. Mas Deus me dá um salário todo mês abençoado. Todo mês abençoado. Não vou falar quanto é todo mês, porque não é uma coisa fixa, mas é uma coisa abençoada. Eu contraí dívidas, paguei muitas delas, estou pagando agora outras dívidas, mas enfim, na longa trajetória desse canal eu tive algumas adversidades, pessoas da minha própria família desacreditou de mim, pessoas da minha própria família não colocou fé que isso iria dar certo, mas hoje eles podem ver que quando a gente tem um sonho e a gente vai atrás, nós conseguimos. não importa qual é o seu sonho, vai atrás dele. E o meu objetivo, querido, é 100 mil inscritos. 100 mil não, perdão, 100 mil já batia. O meu objetivo é um milhão de inscritos. E eu profetizo que o ano de 2022, se Jesus não voltar, eu terei um milhão de inscritos. Um milhão de inscritos. se Jesus não voltar, eu terei um milhão de inscritos. E outra coisa, eu nunca mudei. Eu estou com hoje 140 mil inscritos. Se você perguntar para os meus amigos, eles vão dizer, não, é a mesma coisa. Nunca subiu a cabeça dele números de inscritos, ele não se sente famoso, até porque eu não sou famoso. Nunca mudei. Apenas sou grato a Deus por isso. Pelo que está acontecendo na minha vida. Está vendo a liquida ali? Não tenho uma placa. Não recebi minha placa. Provavelmente não vou receber uma placa de 100 mil inscritos. Por quê? Porque eu falo de coisas que muitas pessoas não querem ouvir. E por eu falar de coisas que muitas pessoas não querem ouvir, eu tenho algumas divergências com a própria plataforma do YouTube. Alguns avisos, strikes, e isso acontece. Mas enquanto eu não tenho uma placa pendurada na minha parede aqui, eu tenho a fé no meu coração que tudo vai dar certo. E que o meu canal será um dos maiores canais desse ramo, desse nicho. Eu tenho essa fé. Você pode olhar assim, o quê? Você? Eu não tenho grau de escolaridade. Eu estudei a sétima série, não tenho grau de escolaridade completo nenhum. Não sou formado em nada, não tenho profissão nenhuma. Eu era um puxador de inchada que trabalhava debaixo do sol. Nunca gostei de ser mandado por patrão nenhum. Nunca consegui ficar no emprego porque eu nunca fui de receber ordens. Nunca fui de querer... Por quê? Quem tem objetivo não é pau mandado. Quem tem objetivo não fica o resto da vida com calda. Ele sai de ser calda para ser cabeça. tem um tempão que eu não tenho necessidade de ficar sofrendo igual eu sofria debaixo do sol escaldante puxando uma inchada. Muitas pessoas falam ah, vai trabalhar vai puxar uma inchada. Não. Não vou. Sabe por quê? Porque aquilo que eu planejei, aquilo que eu sonhei Deus me deu. Eu não estou precisando mais disso. Um dia eu precisei. Um dia eu precisei levantar de madrugada para ir para os civis aguentar abuso aguentar humilhação sofrer preconceito por ser quem eu sou. Mas Deus me deu hoje Deus me deu Então, queridos o vídeo a memória do celular que acabou então só tem mais 30 segundos para me despedir de vocês. Muito obrigado por vocês que me assistem. Muito obrigado por vocês que deu essa força de chegar a quase 150 mil inscritos. Deus abençoe a cada um de vocês vocês são abençoados por Deus e aos reitos que Deus te abençoe. Cuidado quando você comentar alguma coisa aqui você pode ouvir aquilo que você não quer. Eu sou o evangélico eu sou o crente e a minha casa não é ser Eu sou o espírita e eu sou o crente